Já conseguimos extrair uma série de informações sobre os nossos clientes. Veja que já temos agora um pouco mais de conhecimento sobre o perfil das pessoas que estão cadastradas, claro, nessa base de dados. Vamos acrescentar mais uma segmentação. Agora eu vou também olhar para os dados por país, que é o ponto de venda aqui para esse conjunto de dados. Bom, como você aplica a segmentação? A segmentação é divisão, não é? Eu poderia acrescentar mais um gráfico. Sim, poderia. Ou então eu poderia simplesmente acrescentar um filtro através da própria segmentação oferecida pelo Power BI e aí casar os dados de acordo com o país. É isso que eu vou fazer. Observe, eu vou chegar esses gráficos aqui um pouquinho para cima. Daqui a pouco, no próximo vídeo, eu vou trazer a formatação desse primeiro dashboard. E aqui embaixo, eu vou acrescentar como visual isso aqui. Passa o mouse. Segmentação de dados. Está vendo aqui? Clica. Ele vai colocar aqui na parte de cima. Você move aqui para baixo. Expande até chegar no finalzinho. E aqui eu vou colocar o país. Cadê a coluna? É a última coluna. País. Veja que ele mostra a lista de países com uma caixinha, um checkbox. Mas eu vou mudar esse comportamento. Então, deixa marcado o visual. Vem aqui em cima em formatar o visual. Configurações da segmentação. Está lista vertical, não é isso? Muda para bloco. E aí, automaticamente, isso vira basicamente um gráfico. Ou seja, a própria segmentação oferecida pelo Power BI não deixa de ser um visual. Basta você mudar a formatação. Então, isso que eu acabei de fazer com você, permite que você mude completamente a aparência de um dashboard aqui no Power BI desktop. Ou seja, aquilo que seria usado como filtro, acaba se tornando um visual. Automaticamente, eu já estou dizendo para a minha audiência que são esses os países que fazem parte desse dataset. Poderiam ser pontos de venda, não é? Poderiam ser categorias, por exemplo, de divisões territoriais, estados, eventualmente cidades. É claro que se tiver muitos valores, vai ficar poluído. Isso que eu acabei de fazer é positivo, traz benefícios, se você tiver poucas categorias. Nesse caso, estou usando o país. Poderia usar também outra variável qualquer. Quando você aplica a segmentação, ele automaticamente transforma esse visual em um filtro. Quer ver? Clica aqui, por exemplo, para que possamos visualizar todas as análises anteriores somente no Brasil. Pronto. Estou filtrando agora completamente o visual. Então, veja. Fizemos duas coisas, só mudando a formatação. Eu incluí um visual, indicando quais são os países que fazem parte desse dataset e eu ainda usei como filtro. Ou seja, abra sua mente, ok? Agora entra o componente chamado criatividade. Quando você estiver diante de um cenário como esse, tem que colocar os visuais, segmentações, etc. Sempre visite a parte de formatação. Pode ser que, ao formatar um visual, você mude o comportamento dele e automaticamente o transforme em algo que possa ser duplamente útil, como no exemplo que eu acabei de mostrar. Para desfazer o filtro, é só clicar de novo e pronto. Quero ver agora, por exemplo, todos os números para os clientes de Portugal. Aí eu desmarco, quero ver Estados Unidos. Depois disso, Espanha. Veja que eu vou mudando os países e automaticamente eu vou vendo todos os números com uma visão cliente completa. Excelente, não? Terminamos a visão cliente, ok? Eu acredito que é suficiente para aquilo que nós queremos nesse primeiro mini projeto. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar uma formatação offline. Então, vou fazer aqui a formatação. Vou mostrar para você no próximo vídeo como eu fiz essa formatação, o resultado final, para você aprender os detalhes. Vou trazer algumas coisas bem interessantes. Depois, partimos para a construção da segunda visão, que é analisar o comportamento de compra do cliente. Me acompanhe, então, no próximo vídeo. Até lá.